Saberá A beira, as bobas novas e o sol De bronze a pele incendiou Amor, quarenta graus A beira, um ponto sempre é discutir Melhor lugar que este aqui Prefiro duvidar Vai e vem, esse quarenta é mais que sim Calor de terra boa, hum, terra boa, amor Quem já viu, ribeira na boca do rio Vermelho de canoa De canoa eu vou Vou remando pra cidade alta Escorregando pra cidade baixa Nesse reggae, pensa e leve o beija Ruas, fossa e rios de beleza Vou remando pra cidade alta Escorregando pra cidade baixa Nesse reggae, pensa e leve o beija Ruas, fossa e rios de beleza Do que? nào, tudo bem? Tchau, tchau.